Carros sempre chamaram a atenção de Nicolas, mesmo antes de ele abrir sua própria oficina. Desde o início, ele apostou no sistema Control para guiar e acelerar o seu negócio. O sistema Control emite ordem de serviço com placa, quilometragem, chassi, motor, combustível, etc. Faz consulta de serviços por placa, calcula as horas trabalhadas e o ticket médio. Transforma OS em vendas, pesquisa por números de séries, tudo integrado ao sistema Control. E isso é só o começo. Descubra como o sistema Control acelerou os resultados do Nicolas e faça o mesmo com os seus. Sistema Control. Agilidade para evoluir o seu negócio.